Boa tarde a todos, é triste, né, esses eventos sem som, a gente fica um pouco desajeitado, eu falo, vocês me ouvem pelo fone, eu poderia estar falando de qualquer lugar, mas na verdade estamos aqui, e eu vou tentar interagir como der com vocês, eu agradeço a presença de todos vocês, espero que tenham feito um bom almoço, eu estou tendo interferência aqui, viu, meu retorno está dando um pouquinho de interferência, mas a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre os dados pessoais, crimes cibernéticos, para quem não me conhece, sou o Luiz Augusto Durso, trabalho com crimes cibernéticos, especialista, sou advogado, e a gente está notando que o cenário de cibersegurança, o cenário dos cibercrimes, eles, eles estão, eu estou tendo, eu não sei, daqui a pouco eu vou ouvir o jogo do Corinthians aqui, eu estou pegando o som de uma rádio, eu estou me ouvindo, a hora que sair o gol aqui eu aviso vocês, tá bom, fechado. Deixa eu tirar, pessoal. É difícil falar com... Pronto, vamos assim, todos me ouvindo bem? Ninguém está com interferência? Ninguém? Só eu? Aqui estava dando uma intervenção, eu parecia que eu estava ouvindo alguma narração de jogo, alguma rádio de futebol, mas vamos lá, vamos falar do que interessa, eu queria agradecer o convite, é uma alegria estar aqui no Mind the Sec, esse evento importantíssimo para debater sobre esse tema, que principalmente a gente está falando de cibersegurança, avanço da tecnologia, mas como eu falava, os cibercrimes, o mundo de cibersegurança está sendo muito impactado com relação aos dados pessoais. E é interessante a gente refletir sobre dado pessoal, porque com o avanço da tecnologia, com o avanço de um cenário de IoT, internet das coisas, a gente percebe que mudou o que é dado pessoal. Vocês com certeza já tiveram algum painel ou outro aí para debater sobre o que seria um dado pessoal. A Lei Geral de Proteção de Dados já definiu isso para a gente, então está em lei para definir que dado pessoal seria tudo o que identifica um titular, ou que identifica diretamente alguém ou indiretamente alguém, o número de telefone, um CPF, seja o que for, é dado pessoal. Acontece que quando a gente debate sobre esse tema, dados pessoais, a gente não está muito preocupado exatamente com esse tipo de coleta. Tudo bem as empresas coletarem, por exemplo, informações de cadastro, tudo bem as empresas coletarem um like, um compartilhamento. Na verdade, o grande problema sobre o cenário de cibersegurança e de cibercrime é exatamente a mudança em que as coletas e o avanço do próprio algoritmo tem acontecido. Então, as coletas hoje, elas são muito mais íntimas. A gente debate muito no direito, essa garantia, esse direito constitucional da privacidade e da intimidade. Afinal, onde está a nossa privacidade? Onde está a nossa intimidade? A partir do momento em que, pela uma experiência, vale dizer, para usar um assistente pessoal, para poder controlar os dispositivos das nossas casas à distância, nós estamos conectando tudo isso na internet. Eu até falo em minhas palestras que antigamente o indivíduo que vendia uma lâmpada, ele saberia, por exemplo, qual é o seu carro-chefe, qual é a lâmpada que é mais vendida, qual é a região que ele vende mais. Hoje, esse indivíduo que vende lâmpada, ele, por exemplo, vende uma fita de LED. E essa fita de LED, a gente sabe, vem com, muitas vezes, o dispositivo para conectar junto aos assistentes pessoais e principalmente na internet. E aí, esse empresário de fitas de lâmpada ou fitas de LED, que antigamente sabia pouca informação sobre o seu consumidor, ele começa a coletar, por exemplo, a primeira questão é solicitar para que se instale um aplicativo no celular para interagir com essa fita. E aí, você vai preencher todos aqueles dados e já, por óbvio, aquele aplicativo vai coletar sistema operacional dispositivo, dados de navegação, históricos das páginas de internet navegadas e muito mais. Então, hoje, esse empresário, ele não sabe mais pouquíssimas questões sobre o seu consumidor. Ele vai muito além. Outra coisa, a gente sabe que se aquela fita de LED estiver ligada, possivelmente alguém está lá. Então, o empresário que vende fita de LED sabe quanto tempo a gente passa, por exemplo, no nosso quarto, porque a fita de LED está ligada. E é exatamente esse tipo de invasão, ou suposta invasão, da intimidade e da privacidade que é o foco principal do tema que a gente debate de Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, pessoal, a LGPD, os dados pessoais, vem num cenário de equilibrar. Vamos equilibrar essa relação entre titulares e entre empresas, porque a gente sabe que estão sendo coletados muito mais do que meros cadastros de perfil. Estão sendo coletados, por exemplo, alteração da micropigmentação da pele. Estão sendo coletados com os smartwatches, batimento cardíaco, dados de saúde. Estão sendo coletados, muitas vezes, até sentimento por interpretação. Tem um algoritmo, pessoal, que ele monitora pela forma com que a gente escreve no WhatsApp, por exemplo, se a gente está com raiva. Porque quando estamos nervosos, a gente digita com mais força, com mais velocidade e erra mais o português. Então, os algoritmos estão se tornando muito eficientes em conhecer aquele titular. E conhecendo esse titular, você tem mais responsabilidade por parte das empresas. Porque elas, de fato, desejam tratar esses dados. E, lógico, a gente que trabalha com marketing digital, etc., sabe que graças a esse tratamento que a internet está como está. A gente sabe que a internet hoje está próxima do 3.0, graças a esse investimento em marketing digital, essa coleta de dados, etc. Mas a LGPD vem, como eu falei, para equilibrar tudo isso. Então, quando nós perguntamos para os GPOs, inclusive, o querido amigo que está aqui, é GPO de grandes empresas. Nós perguntamos, estive com ele no IASP, no Instituto de Advogado de São Paulo, e eu perguntei, não só para eles, mas para outros GPOs do Meta, do Mercado Livre, etc., qual era a sensação dessas empresas com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Como eles enxergavam essa lei? E a resposta foi unânime, ele está aqui para registrar, que todos esses funcionários, esses GPOs, confirmaram, em nome de suas empresas, que a lei é boa. Então, a lei vem para equilibrar, também trazendo segurança jurídica a essas empresas. Vale dizer, o que tem a ver esse preâmbulo que eu faço de dados pessoais com os crimes cibernéticos e com cibersegurança? Acontece que, a partir do momento em que as nossas residências e as nossas empresas estão cada vez mais conectadas, isso gera eventuais vulnerabilidades. E eu tenho um amigo do MIT Technology Review aqui do Brasil, o querido André Micelli, que uma vez, em uma entrevista com ele, ele virou e falou, doutor, é interessante porque eu falo que para cada dispositivo instalado, seria uma janela aberta, uma nova janela aberta. E aí eu falei, André, se você me permite complementar, a meu ver, realmente, para cada dispositivo instalado, é uma nova janela aberta. Só que para cada janela aberta, tem sempre um vizinho muito curioso. E esse vizinho curioso, ele pode se concretizar em duas figuras. Uma figura seria exatamente as empresas, que estão por trás dessas ferramentas, dessas soluções, e vão coletar adequadamente. A LGPD traz exatamente a finalidade, transparência, vai ter que estar lá no termo de uso para que serão tratados aqueles dados. Só que a outra figura desse vizinho curioso pode ser exatamente um cracker, um invasor, que ele viola aquele dispositivo e coleta os dados. E aí, pessoal, esse dado, por exemplo, que pode ser de uma imagem, ele foi concretizado, num exemplo que eu dou, em que 80 mil babás eletrônicas foram invadidos durante a pandemia. Então, 80 mil babás eletrônicas se tornaram um polo de vulnerabilidade dentro de uma residência, de um quarto de uma criança, de um bebê, para que aquele criminoso coletasse aquela imagem, seja de amamentação, seja o pai e a mãe conversando, seja o que for. E aí, qual pode ser o objetivo do criminoso ao coletar esse dado pessoal, essa imagem? Ele, normalmente, comete um crime muito comum na internet, nos crimes cibernéticos, o crime de extorsão. Então, ele entra em contato com aquele titular daquela imagem, aquela pessoa proprietária da babá eletrônica, fala assim, olha, eu tenho imagens íntimas, eu tenho imagens privadas de vocês, e eu vou vazar se vocês não me pagarem tanto. Exige um pagamento, comete extorsão. E isso também acontece muito na internet, eu até ouso dizer que o crime cibernético que mais ocorre disparado no mundo é o crime de extorsão. Por quê? Porque hoje a gente sabe que quando os criminosos atacam empresas, normalmente, o objetivo é a criptografia dos servidores e dos dados. O famoso ransomware, sequestro de dados, a gente fala comumente na imprensa, mas, de fato, não é o sequestro dos dados, mas é a criptografia das máquinas, dos servidores, que pode ter dois efeitos. O primeiro efeito, inviabilizar a empresa de funcionar. E aí, muitas empresas não têm backups com redundância razoável e ele se rende à extorsão, porque o pagamento ali, a exigência daquele pagamento, o valor é menor, mesmo a gente falando em patamares de milhões de reais ou de dólares, para empresas norte-americanas, por exemplo, do que você lidar com o prejuízo, você parar de funcionar. Então, um dia sem vender em determinados e-commerce, recentemente no Brasil, que foram criptografados, custavam um milhão de reais por dia. E aí, você tem duas opções, como empresa. Ou você tem, de fato, aquele investimento preventivo de que você tem um backup atualizado, tem redundância suficiente para falar para o criminoso, pode apagar tudo que está criptografado, que eu vou fazer o restore do meu backup, ou você vai perder os dados, ou a terceira opção, que é a pior de todas, você vai pagar a extorsão, ceder ao cybercriminoso. Então, pessoal, se a gente analisar recente, a história recente dos ataques cibernéticos com relação ao crime de extorsão, nós vamos ver em 2017, mais de 110 países sendo atacados nessa forma de ransomware pelo WannaCry, com o vírus do WannaCry, de maneira simultânea. Então, em duas semanas, 110 países afetados e impactados. Vale dizer, a meu ver, é um dos crimes do momento, quando a gente fala de empresa. Skybercrime, por óbvio. E aí, pessoal, como esse criminoso é reflexão, consegue fazer com que algum funcionário, ou algum diretor, ou alguém na empresa seja enganado a ponto de clicar e instalar uma vulnerabilidade ou passar as credenciais de acesso? E a resposta, sabe onde está, pessoal? A resposta está na engenharia social. Eu acredito que a maioria já ouviu falar de engenharia social. A engenharia social é a evolução do phishing, que ainda existe na internet, mas é pouco eficiente. Eles mandam para milhões de usuários e pouquíssimos ainda clicam ou acreditam naquela informação. Com relação à engenharia social, seria um golpe em que se utiliza a engenharia para a elaboração do golpe com o estudo social da vítima. E como estudar a vítima? Indo à empresa e conhecendo pessoalmente, tentando tirar alguma informação? Não. Não precisa ir até a empresa, porque os dados já foram coletados por alguém. Seja uma empresa privada ilícita, seja por uma atividade ilícita. Mas esse banco de dados já existe. E se esse banco de dados já existe, possivelmente até vendido na Deep Web ou até na Surface Web, bastaria esse criminoso adquirir esse banco de dados, conhecer profundamente um dos colaboradores e criar um golpe feito sob medida muito eficiente. Então, a evolução dos crimes cibernéticos, e aí eu fecho essa reflexão onde os temas se encontram, é exatamente que os crimes cibernéticos estão mudando em razão dos vazamentos de dados e da coleta exagerada. A partir do momento em que se conhece profundamente todos nós, e por óbvio eu posso falar todos nós aqui, porque a gente viu no começo do ano aquele vazamento de 230 milhões de dados de brasileiros, mais do que pessoas vivas no Brasil, nós sabemos que a maioria aqui tem dado vazado. E com o dado vazado, portanto, esse criminoso pode sim conhecer todos nós profundamente e pode trabalhar com engenharia social para vitimar aquela empresa. Então, a gente vai ver que a evolução dos ataques cibernéticos, quando tem por objetivo a monetização, a renda, tirar algum dinheiro daquela empresa, vai se dar muito por ransomware e também, através de engenharia social, infectar aquela, principalmente o setor do financeiro, para fazer com que aquele funcionário instale uma vulnerabilidade e ele possa, ele mesmo, invadir os bancos, as contas bancárias para subtrair e furtar valores da empresa. Não é à toa que tem muito furto qualificado contra a empresa. Outra situação que também a gente vai chegar nesse cenário, e aí eu pego a experiência muito internacional, é a evolução da tecnologia com engenharia social e dados vazados, criando golpes muito melhores. Então, nós tivemos recentemente uma empresa europeia em que um criminoso, ao ligar para um dos CEOs, ou assistir uma palestra, seja o que for, um vídeo público, ele conseguiu indexar essa voz do CEO numa inteligência artificial para que ela interagisse com o setor financeiro. Vale dizer, ligou para o responsável pelo financeiro, o CEO, mas não era ele, era apenas sua voz que interagia com aquele funcionário por causa de inteligência artificial. Então, ele responde, oi, oi, tudo bem? Preciso imediatamente de uma transferência de 500 mil euros em determinada conta, eu estou mandando fazer. E aí, a gente sabe, a gente tem chefe, a maioria que tem chefe, quem vai falar, então vamos fazer uma chamada de vídeo para eu ver se o senhor é o senhor mesmo? Quem vai negar um pedido do chefe ou do presidente da empresa? Esse é o tipo de ataque que a gente está experimentando e acompanhando fora do país. E esses são esses ataques que chegarão ao Brasil rapidamente. Não é à toa que a gente precisa estar pronto para esse cenário. Quando a gente também fala de crimes cibernetos, fazendo agora o paralelo para as pessoas físicas, a gente está vendo a catástrofe que está. Eu sou advogado e mesmo trazendo a experiência para vocês das mudanças legislativas, então quem aí tiver um pouquinho mais de curiosidade que não for da área e quis entender um pouquinho como o judiciário reage a tudo isso, deve conhecer algumas leis famosas. A lei Carolina Dickmann, que criminalizou a invasão do dispositivo informático no país desde 2012, mas criminalizou a época com uma pena de três meses a um ano. Aí eu pergunto para vocês, qual em regra é o crime cometido por esses invasores de servidor e etc que ele tenta subtrair banco de dados ou criptografar? Invasão do dispositivo informático. Então, dos crimes mais danosos, mais prejudiciais a empresas, tinha uma pena de três meses a um ano de detenção, que todo mundo sabe, vira cesta básica. Então, recentemente, o judiciário, o legislativo, perdão, mudou a pena para esse tipo penal, o artigo 154A do Código Penal, invasão do dispositivo informático, e aumentou essa pena para a reclusão de um a quatro anos, muito mais adequada, muito mais proporcional. Então, também quero trazer na minha fala para mostrar que a lei está ajudando também essas empresas, essas vítimas dessa constante guerra cibernética que vivemos entre criminosos, grupos criminosos contra a empresa, contra aquele que tem um pouco de dinheirinho na conta bancária, a gente sabe por lá do Pix, mas, graças a Deus, ainda bem que nós temos um pouquinho de atenção do legislativo. Vocês devem ter ouvido falar também do marco civil da internet, que traz, por exemplo, o tempo de armazenamento dos logs de IP, que é muito utilizado em investigação de crime cibernético, e é um prazo super curto, vocês já devem ter ouvido falar. Sabe por quanto tempo um log de IP armazenado, por exemplo, num banco em que houve uma conta bancária invadida? A lei traz o prazo mínimo lá no marco civil de seis meses. Então, esse dado precisa ser coletado junto ao banco por uma ordem judicial, porque o marco civil também trouxe essa obrigação até seis meses, senão a empresa que armazena essa informação poderia já tê-la apagada. O marco civil ele burocratizou a investigação e trouxe algumas questões que, por óbvio, não vou abordar aqui tudo, mas que eles estão prejudicando esse cenário. Com relação à reação legislativa ainda, nós vemos que hoje um grande problema de pessoa física são os golpes na internet. Então, a gente acompanha que os ataques cibernéticos com relação à pessoa física, eles são constantes e é legal porque eu atendo muito essa pauta e as pessoas falam mas professor, eu não preciso me preocupar porque eu não tenho dinheiro no banco, só que todo mundo aqui possivelmente tem pré-aprovado um empréstimo e aí, quando essas pessoas físicas que podem ter cem reais na conta são invadidas, o criminoso consegue contrair esse empréstimo no app e ele então deixa para que esse consumidor brigue com o banco com relação a 30 mil reais de empréstimo pré-aprovado em que foi realizado e sacado por esses criminosos. Então, também nós debatemos muito, a gente tem aqui no evento vários representantes de bancos digitais, como melhorar a cibersegurança porque a gente sabe que os sistemas bancários no Brasil são referências, é muito difícil alguém invadir lá o sistema de pagamento de cartão de crédito, mas a ponta, o internet banking, ele é vulnerável, inclusive ontem eu dei uma palestra sobre a vulnerabilidade desses aplicativos e a gente falava o seguinte, me parece que algumas funções dos diretores e dos gerentes das agências bancárias hoje estão incumbidas ou estão ali determinadas aos consumidores. Vocês já perceberam que desburocratizou muita coisa, parece que agora não precisa mais passar para o gerente, o aplicativo ele valida, às vezes até ele pede um ou dois dias para validar, mas parece que nós somos os próprios gerentes, até porque eu me sinto assim, porque para falar no banco é muito difícil, porque não tem mais o gerente para falar na maioria dos casos. Esses bancos digitais também eu elogio que se simplifique o sistema, abertura de contas, transferências, eu sou totalmente a favor, só que a gente não pode abrir mão da burocracia e prejudicar a segurança. Então quando a gente fala de cibersegurança também é pensar na ponta. A gente aqui em São Paulo, muitos vivem com medo. A gente está vendo o aumento aí do retorno, inclusive, do sequestro, sequestro no comum, sequestro relâmpago e isso se dá de acordo com dados da própria Polícia Civil aqui de São Paulo em um aumento por causa de PICs. Sabiam que 90% hoje dos sequestros no estado de São Paulo de homens são por causa de aplicativos de paquera ou em razão de encontros marcados por aplicativos de paquera. E aí tem duas coisas que a tecnologia está impactando. Primeiro, com relação a marcar esse encontro e se não existisse esses aplicativos isso seria mais burocrático, mais difícil, a gente estaria marcando às vezes numa praça, conhecendo essas pessoas na praça e o segundo seria o problema do PICs. Mas professor, o PICs não tem nada a ver com essa história. Poderia ser doc e TED. Eu concordo com vocês, o PICs não é o problema em si, mas o PICs levantou essa bandeira pra gente debater sobre esses, pelo menos essas três formas de transferência, doc, TED e o PICs, pra que se tenha mais segurança na ponta. Porque realmente hoje a gente está vendo indivíduos sendo sequestrados, inclusive, não sei se vocês viram, mas agora tem co-working de cativeiro. Então o indivíduo é sequestrado, ele faz amizade, porque durante a linha sequestra ele consegue interagir com vítimas de outras quadrilhas, que eles usam o mesmo cativeiro pra economizar. E aí, meus amigos, acontece uma questão que é absurda. É o uso da tecnologia de uma forma tão maléfica que você, ao sofrer com esse tipo de crime, tem o seu celular na mão desses criminosos, eles vão exigir por óbvio que desbloqueie o aparelho, e aí começa um estudo social que às vezes nem a polícia faz, mas essas quadrilhas estão fazendo. Então não é só entrar no aplicativo bancário e solicitar as transferências, é entrar no aplicativo bancário, também entrar no Instagram e verificar quem são seus familiares, se você recentemente viajou, se você frequenta lugares ou restaurantes caros, é entrar no e-mail e procurar se vocês mandaram pros contadores a sua declaração de imposto de renda pra saber quanto faturou você ou sua empresa no ano. Então, vejam que a gente, de fato, mudou a nossa vida com a tecnologia que é maravilhosa. Eu até brinco, às vezes eu dou aula em pós-graduação e eu falo pros alunos, olha, não é pra jogar a Alexa pela janela, a ideia não é essa, mas é de fato a gente conhecer os riscos que todas essas soluções têm nos dado pra gente enfrentar os riscos e melhorar a experiência, porque do ponto de vista de evolução é inegável. E até porque a gente tem que ter preparado, eu tenho pouco tempo, adoraria falar mais com vocês, mas é inegável que a gente está começando. Eu gosto de dizer ainda que a tecnologia está aprisionada. Pra gente usar hoje a tecnologia, na maioria dos casos, ou de maneira mais acessível as pessoas, a gente tem que pegar o nosso celular, a gente tem que desbloquear a tela e usar o aparelho. A mesma coisa num computador ou num dispositivo, seja ele qual for, você ainda tem que interagir diretamente com ele pra saber que aí sim a tecnologia está palpável, está às suas mãos. Em pouco tempo, com metaverso, com realidade aumentada, isso vai estar a todo tempo interagindo conosco, seja com uma lente de contato inteligente, seja com óculos da Raibu, que já foi lançado inclusive, você vai ter a todo momento uma conectividade com aquilo que você faz. Inclusive, pessoal, eu não vejo a hora disso acontecer, porque aí eu vou poder cozinhar. Acho que é só assim que eu vou ter capacidade de ter ali um assistente me ajudando passo a passo pra eu conseguir finalmente entregar um prato razoável que as pessoas lá em casa possam comer. Mas esse tipo de interação mais profunda, ela vai gerar inegável mais problema. seja crimes cometidos por inteligência artificial. Então, já teve carro autônomo nos Estados Unidos que atropelou e matou pessoas. Já tiveram máquinas que, ao jogar xadrez, recentemente esse vídeo viralizou, uma máquina quebrou o dedo do menino. Lesão corporal grave cometida por uma inteligência artificial, por uma máquina. Tudo isso a gente vai ter que enfrentar. Só que é mais fácil a gente enfrentar esse futuro que está iminente. A gente está falando de cinco anos de avanço, dez anos no máximo, estando tecnicamente preparados. Isso a gente sabe como evento desse. A gente vê pela experiência que a parte técnica a gente evolui muito, a gente é referência no mundo, só que a gente tem que estar também do ponto de vista legal preparado. A gente sabe que a tecnologia sobe de elevador, mas o direito sobe de escada. Então, quando eu estou aqui com o meu irmão, o Flávio, ele trabalha também com criptomoedas, etc. A gente percebe que quando a gente vai despachar com o desembargador, quando a gente vai com um problema grave, por exemplo, com uma exchange falsa que foi criada lá na internet para cometer estelionato, tirar dinheiro das vítimas, você vai despachar e muitas vezes o indivíduo não tem ideia do que seja blockchain. Como você vai ter justiça sendo feita se, por exemplo, a outra parte, ao se defender, consegue fazer uma confusão técnica em que o juiz, o desembargador, o delegado, seja quem for a figura pública ali trabalhando, não vai saber quem de fato está falando a verdade. Isso a gente já teve alguns casos em que a outra parte vem e faz confusão de anúncio no Google Ads, nas redes sociais, impulsionamento, etc. Vale dizer, a gente tem que ter leis para dar segurança jurídica. Eu gosto de falar em evento assim, meu tempo está terminando, que quando a gente defende certa regulamentação, a gente não está defendendo censura. Eu já fui lá no programa Pânico e já briguei muito lá com o Emílio e com o pessoal, porque eles são totalmente contra regulamentação, porque há um equívoco em interpretar quando a gente defende esse tipo de iniciativa. Porque quando a gente defende isso, nós não estamos defendendo censura, não estamos defendendo em que você iniba a evolução da tecnologia, que inclusive aconteceu aqui em São Paulo com os patinetes elétricos. Uma lei inibiu, transformou aquele tipo de modelo de negócio em viável. A gente tem que defender leis que favoreçam o avanço da tecnologia, que favoreçam a própria iniciativa dessas empresas. E para fazer isso, por exemplo, com criptoativos, a gente sabe que a lei é importante, que a lei vai dar segurança jurídica para todos nós. então quando a gente defende regulamentação, e eu sei quando eu vou no evento de tecnologia que não tem muita gente da área, eu posso ser mal interpretado até sofrer uma certa rejeição. Eu quero aqui dividir com vocês, que pararam um tempo para me ouvir sobre isso, em que a LGPD é o exemplo que isso foi bom para todo mundo. O Código de Defesa do Consumidor, quando foi aprovado lá em 1990, muita gente reagiu mal das empresas, não, esse poder é muito grande para o consumidor, eu vou ser prejudicado. Só que é inegável hoje que todo mundo defende o CDC, porque ele cria um cenário de equilíbrio. Mesma coisa, essas leis relacionadas com o marco civil da internet, outras leis que criminalizaram condutos como stalking, como induzimento ao suicídio pela internet, e tantas outras coisas. Hoje a pena do crime contra a honra na internet é triplicado, porque você entra no Twitter, tem um amigo meu que fala que Instagram é briga em casa, o Twitter é briga de rua, é cada um por si. A gente precisa de alguma ação ali, não sei se vocês concordam, mas espero que sim, de que esse cenário de absoluto descontrole realmente gera impunidade. Não adianta. A internet tem que ter certa segurança, porque da porta para fora aqui, se não existem leis, nós estaríamos vivendo um caos. Esse cenário, ele tem que ser reprisado exatamente na internet, com mais segurança jurídica para as empresas prosperarem e com mais leis para protegerem vítimas e usuários e até titulares quando a gente fala de dados pessoais. eu acabo aqui minha colaboração trazendo exatamente esse reflexo em que os dados pessoais são, a coleta é maravilhosa, evolui a internet, evolui a interação, evolui as soluções, só que essa evolução tem um preço caro com a invasão da nossa privacidade e da nossa intimidade. E a forma dos usuários reagirem em relação a isso é se unirem para termos um ambiente mais justo e mais equilibrado. E a LGPD veio nesse sentido e eu defendo as outras leis que virão com relação a criptoativos, com relação a NFTs, com relação ao uso das redes sociais, liberdade de expressão e etc., sendo sempre preservada a Constituição. Queria agradecer, a gente tem tempo para duas perguntas, mas fiquem com Deus, muita saúde a todos e obrigado pela presença. Boa, galera, uma salva de palmas para o nosso palestrante, por favor. Vamos abrir agora aqui para o Q&A e quem tiver a pergunta é só levantar a mão e aí o pessoal vai levar o microfone para você. Pode me passar a pergunta? Você não quer ouvir e passar? Sim. Alguém? Uma pergunta? Eu tenho um, só um, eu vou te questionar aqui, é bom que é interessante ser uma dúvida, não é dúvida não que eu vejo, né? Esse avanço, o metaverso vindo e acontecendo isso tudo, é interessante porque aconteceu já alguns casos, a gente teve um caso de assédio sexual até no metaverso, onde um skin que estava sendo encontrado por um homem passou a mão numa mulher, enfim, um absurdo aconteceu no mundo virtual também. Você acha que esse elevador que você falou, onde sobe o elevador da tecnologia, a gente está indo na escada, não só como cyber security, como também a parte do direito e etc. O que você acha que a gente pode fazer para tentar acelerar e tentar apoiar isso aí? Obrigado ao senhor pela pergunta, isso é verdade, teve esse caso e é super interessante porque às vezes a imprensa erra na forma de divulgar notícia, então a gente vê quando falam de hacker, a gente sabe que hackers seriam de fato e hoje precisa explicar que é hacker ético, o pesquisador e na verdade o criminoso é o cracker e tantas outras coisas quando falam de invasão, às vezes não há invasão, é só uma interceptação e por aí vai, e nesse caso a imprensa divulga que houve um assédio sexual, então a gente vai ver que na verdade para você ter um crime de assédio sexual, por exemplo, no código penal hoje, você depende de hierarquia, você depende do indivíduo ser subordinado, precisa ser, por exemplo, um chefe, um professor, alguém que em razão da sua função ele seja superior, senão não pode ser assédio sexual, aí a gente falaria de importunação sexual, de estupro, seja o que for, então o enquadramento legal ele tem que ser feito com cautela, primeira coisa, segunda coisa, é que se a gente for analisar, por exemplo, a importunação sexual, hoje, seria muito difícil você punir esse indivíduo que realmente ali abusou do avatar, porque a vítima não é ser humano, e aí você começa a debater, onde foi feito esse, onde foi consumado o crime, onde estava esse servidor, onde estavam os usuários logados pelos avatares, eles estão no Brasil, os dois estão nos Estados Unidos, você vai debater competência, você vai debater exatamente a aplicação legal de uma tipificação para falar, aquilo é um ser humano, aquilo é um avatar, outra coisa, o indivíduo não é obrigado a usar um avatar de ser humano, e se a vítima estivesse no avatar de um cachorro, não existe abuso de cachorro, existe maus traus de animais, até crime por violentar cachorro, mas você hoje passar a mão num cachorro não é importunação sexual, e se o indivíduo estiver usando um avatar de animal, como que fica, é legal que o Gabriel levantou pronto para o abate, então eu vou encerrar aqui, porque senão eu vou tomar aqui uma cebaleada, mas tirando a brincadeira, quando a gente faz essa reflexão, é exatamente isso, como que ficam as implicações legais, e a resposta, como lidar com isso, é exatamente, a gente debatendo sobre o tema, e a gente exigindo que o legislativo, votando bem, a gente está indo de eleição, vamos votar bem, mas a gente exigindo que o legislativo ouçam essas figuras, as grandes, as big techs, as grandes empresas, etc., em audiência pública, para termos leis melhores, enquadrando essas condutas, porque é por óbvio, eu, você, aqui quem nos acompanha, não quer que o metaverso também seja um ambiente de absoluta impunidade ou de absoluto descontrole, a gente quer que alguém que abuse de certa pessoa, de criança, que seja pedófilo, que ele seja responsabilizado no seu ato ali e com a lei sendo aplicada, seja no ambiente físico, seja no ambiente virtual, só que para isso acontecer, a gente precisa de lei. Perfeito, muito obrigado, uma salva de palmas, então, valeu pela contribuição, excelente. Obrigado, obrigado a todos, um abraço.